E aí galerinha, fazendo aí o primeiro vídeo noturno aí Vou fazer uma... deixa eu dar uma virada aqui, que eu acho que eu errei ali a entrada Que melhor É isso mesmo, agora acertei. Hoje é segunda-feira, são 19 horas já aqui na Suíça Cidade de Lausanne, estou indo lá no Montsour, é uma região aqui próximo Pra ir... Vou ver um material escolar aí de um amigo meu, buscar umas apostila O pessoal às vezes fica perguntando aí pra mim, Jair É... eu tô querendo comprar um caminhão, eu compro um caminhão baú, um caminhão granelheiro Um caminhão... é... truque O que que você acha? Gente, o que eu tenho pra dizer é o seguinte, é... depende da região que você tá Você tem que fazer tipo... é uma consultoria, como se você fosse fazer uma consultoria Entendeu? Como se você fosse montar uma empresa e tal Tem que fazer uma consultoria, porque senão você não pode chegar e abrir uma empresa Sem saber o que que aquele local, aquele mercado ali oferece pra você, né? Então é... tem que dar uma olhada bem ali Tem que olhar bem ali o que o mercado te oferece Pra você ver, se você, por exemplo, você tá na região do... de porto, ou a região de... 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 de coisa assim Você tem que buscar um... um caminhão que esteja oferecendo... que ofereça aquelas condições de trabalho naquela região Se você trabalha numa região que nem Mato Grosso, que mexe com granelheiro ou coisa assim... não adianta você mexer com baú, né? Vai ficar o caminhão parado, raramente você vai conseguir um frete Agora se você mexe já, por exemplo, em área de cidade, já tá... é... mais... é... mais mercado, puxar mais mercado Você vai trabalhar com baú, né? Um caminhão que tem uma proteção melhor e tal E... pra cada... é... tipo de carga que você... é... vai transportar É um tipo de... de... de caminhão Por exemplo, meu amigo... é... lá de... de... de Maceió O Idilson? É Idilson, se eu não me engano o nome dele Alguma coisa é Idilson, no final É... ele tentou... tentou com a... com... começar com... um tipo de carreta Não deu certo, depois ele mudou Então... é uma questão de você pegar e... analisar o que que você procura, entendeu? O... o trabalho, a... a maneira que você vai trabalhar Onde... é... por exemplo, você vai trabalhar com um caminhão pequeno É... numa região de... de... fechada ali, de cidade Um... três quartos, por exemplo Vai pegar um baú, você não vai pegar um carroceriazinha ali, dependendo Agora você vai trabalhar na área lá de, por exemplo, é... Rio Branco do Sul Tamandaré, que é no estado... pra dar uma área que trabalha muito com calcário, cal Essas coisas aí Você vai precisar de um caminhão grandeleiro, né? Um carrinho pra bater saco de sal, de calcário, cimento, etc Agora... e... vai trabalhar lá pra região de... de... Chapecó, Criciúma, essa região Você vai precisar de um caminhão... frigorífico, com uma câmera frigorífica, né? Deixa eu ver se eu tô certo aqui Acho que sim De... de... de pego lá de lá, viu? Tá bom, tá certo aqui Vamos, depois eu... Deu uma virada aqui na frente Essas parece que eu penso que é fácil, né? Mas não é não, viu? Mexer com essas lugarzinhas meio apertadas aí Mas eu acho que vai dar certo aqui É só uma questão de... Aqui não deu não, eu entendi num condomínio Vou retornar ali que eu achei Vai ser a melhor... melhor coisa que eu fiz Eu não conheço nada aqui, né? Então vamos dar uma... Uma manobrada aqui Eu acho que eu devia ter pego naquela outra... A outra rua ali, viu? Mas vai dar certo Só retornar aqui agora Pegar ali na frente A gente já faz o moído ali Então, galera É esse fato de... E outra coisa Você tem que fazer um contato Com o pessoal que trabalha naquela região Pessoal que trabalha com... Com o caminhão Naquela área ali Pra você poder fazer Sabe o que você... Qual que é o melhor caminho Qual que é a melhor coisa pra você trabalhar Não adianta você querer fazer uma coisa Que você... É... Acha que vai dar certo Se você não tiver uma consultoria Você tem que ter um... Uma consultoria Deixa eu ver aqui Acho que o GPS aqui Deu... Deu uma travada, hein? Deixa eu ver de volta aqui Tá meio ruimzinho Acho que a memória Deu muito pouca Então aí ele... Ficou travando Mas agora vai dar certo Pegar aqui E subir alívio Agora sim Agora peguei de certo Vou ver sua neblina aqui Sempre que... Toda empresa Que você for fazer alguma coisa Você vai... Vai precisar de uma consultoria Você não vai querer vender Por exemplo... É... Apesar que em praia Vende tudo, né? Você não vai querer chegar Na época do verão É... Três horas da tarde Só queimando Lá você vai querer vender Coisa quente Chá Quente Lá na praia Você vai vender picolé Vai vender sorvete Pouco gelado Cerveja Então é mais ou menos Esse fator Que eu quero dizer Entendeu? Pra você não Não se atrapalhar Você vai comprar um caminhãozinho Vai comprar um carro Três quartos Vai comprar um... Você tem que fazer uma consultoria Ver o que que é aquele local Onde você mora Onde você quer É... É... Botar o caminhão Vai te oferecer Pra você A... A... O comércio O local Ou você vai mexer Com mudança Ou você vai mexer Com câmera fria Você tipo... Que nem eu falei Você tá lá em Concórdia Você não vai querer mexer Com o granelheiro Sendo que lá Essa maioria Mexe com câmera fria Então é... Por aí Fazer uma consultoria Hoje teve um... Um... Um rapaz aí Que me segue No... No YouTube No YouTube Ele perguntou Jair O que que você tá fazendo Na Suíça Tal né Pô explica Se teus vídeos Estão tudo meio confusos Pô Às vezes o cara Viu um vídeo E ele quer entender tudo Não tem como Daí eu falei pra ele Assim É... Parceiro Você pega Tem uma playlist ali Você dá uma olhadinha No playlist ali Que você vai ver Vídeos feitos na Suíça Você vai entender O cara ficou bravo Me chamou de ignorante Falou que ia sair do canal Vai fazer o que? Não pode fazer nada Mas eu não faltei com educação Não faltei com nada Só falei pra ele Que... Era pra ele assistir o vídeo lá Que eu já tinha feito vídeo Explicando por que e tal né Mas ele não levou em consideração Isso não viu Aí ele Fico meio chateado Acabou a água Do limpador Para a presa Pessoal Eu vou fazer um videozinho Depois mostrando o carro Que eu comprei É um Peugeot 206 Peugeot 206 2003 Tá com 190 mil km rodado O único dono É... Tá revisado É um carrinho tranquilo Tudo eletrônico Tudo vidro elétrico Trava Quatro portas É... Amanhã eu faço Tá meio sujo Eu vou fazer um videozinho Uma hora aí com o tempo Pra mostrar pra vocês Mas... O carro aqui é muito barato Gente O carro aqui Ele não tem Um valor específico Assim É... Esse carro Ele saiu em torno de 3 mil reais Se fosse Aí no Brasil Entendeu? 3 mil 3 mil e 500 reais Então ele é um carro Que ele não tem Assim... O carro... Os carros Que eles são... Não tem valor alto É muito... 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 É muito baixo O valor do carro Vale mais a placa Você compra Em placa o carro Depois você pode Pôr a placa Em qualquer outro carro Você simplesmente Você tira a placa Coloca em outro carro É super fácil Tô super neblina aqui Temperatura que já deve Tá quase Menos de 2 graus Mas tá tranquilo Essa região É a região De nevada Mesmo Chega Dá mais de metro De altura De neve Aí no lado Desacostamento Entendeu? Então é... Então Pra quem é Da região Não tá muito frio Não Especificamente Falando aí Pra vocês É... Eu vou começar Logo aí A mostrar Algumas coisas Sobre caminhão Porque ainda Tá muito Muito fresco Aqui É muito difícil Se comunicar Com a língua Do pessoal Aqui Não dá pra você Chegar em qualquer um E querer E querer conversar Não é que nem Você falar com Com espanhol Ou falar com É... Outra língua É francês mesmo Ele é bem mais Chatinho Entendeu? Mas é Tranquilo Dá pra Pra gente Se virando Tem muito ainda Que aprender Tem muita coisa Pra gente Rodar ainda Deixa eu ver Com o telefone Aqui Ligar o Brutum Nossa Olha que neblina Então como eu falei É muita A gente tá Se adaptando ainda Aos poucos Tem muita coisa Pra rever Mas tá Tudo bem Tô tranquilo Tem gente que tá Torcendo pra que eu me Quebre a cara Mas não Eu lamento Decepcionar Vocês Porque não vou Não vou Quebrar a cara E eu não Dei tiro no escuro Tô muito bem Acessorado Tô tranquilo Vou continuar Importante É bom A gente conhecer Aprender Viver um pouco E Nada que a gente Aprende É ruim Tudo que a gente Aprende É bom Pro conhecimento As pessoas Esse lance De você O pessoal Tá perguntando Pra mim Jair quanto Que é o frete Aí gente Poxa Cheguei faz um mês Pelo amor de Deus Me poupa Jair quanto Que é o frete Da Suíça Pra Portugal Não sei ainda Entendeu Tô Tô me adaptando Quando eu souber Qualquer coisa Que eu souber A respeito De caminhão Essas coisas Eu vou informar Pra vocês Toda vida Eu vou Tá inteirando Mostrando pra vocês O que A gente pode Passar aí Pra vocês Vou fechar Um pouquinho Aqui galera Porque tá muito neblina Daqui a pouco Eu volto de novo Rapaz Eu acho que Eu me perdi Aqui nessa floresta Olha só Meu GPS Tá meio doido A neblina Não tô vendo nada Eu venho abaixar aqui Que acho que é Melhor de ver De que Tô perdido Na verdade Onde eu andar Aqui eu tô perdido Porque eu não conheço nada Então Chique Vagadinho Aqui Porque não dá de ver Pro quadro Nada Opa Tem uma placa ali Mais ou menos Direção aqui Pra ir Valeu galera Vou deixar pra vocês Aí Um boa noite Não tá dando De ver nada Mesmo aí Não é só Só neblina O vídeo Não vai ficar Muito bom Mas é A respeito Daquilo que eu falei Dos caminhões lá É A pessoa tem que Tem que se envolver Tem que saber O que que é O lugar que vai Por o caminhão O que que Precisa mais ou menos Naquela Naquela cidade Onde que ele vai Trabalhar Com o que Ele vai trabalhar Com o produto Não é você Comprar um caminhão Sem saber O que você vai fazer O que você vai Mexer Você já tem Que ter um Planejamento Comprar um caminhão Exige planejamento Aonde você vai O que você vai fazer O que você vai puxar Com o que você vai trabalhar Onde você vai agregar Se você vai agregar Se você vai alugar Se você vai trabalhar Por conta Tudo exige um planejamento Um planejamento Como se fosse uma empresa Você tem que fazer Uma consultoria É Se você Vai nos postos Vai nos lugares Pergunta para os caminhoneiros Fica observando Pega amizade com o pessoal Vai se entrosando Para saber O que que gira Naquela região O que que é bom Naquela região O que que o pessoal Trabalha Naquela região Que é mais influente Por exemplo Você vai trabalhar Lá para Venancioares Rio Grande do Sul Pô ali você vai puxar Coisa para usar cruz Vai puxar Um monte de coisa Para aquela região Onde tem essas fábricas Grandes Vai trabalhar Rio Branco do Sul No Paraná Você vai mexer com o que Vai mexer com Você vai mexer com Deixa eu ver aqui Se eu estou certo Você vai mexer com cimento Vai mexer com cal Essas coisas Estou errado aqui Pera aí Acho que errei Galera um abraço Eu vou fechar o vídeo Aqui porque Senão eu vou acabar Me perdendo mais ainda Do que eu já estou perdido Mas tanto que esse GPS Que está me levando Para o meio do mato Vou esvagar Aqui porque Vai que parece Algum toco No meio de estrada E não enxerga E se lasca todinho Valeu galera Boa noite Tudo de bom Felicidade Presta atenção Quem vai comprar caminhão Porque Não é muito simples Não Vou pegar aqui Porque eu acho que agora Peguei certo aqui Neblina de noite Esquece um pouco Dos pontos de referência Vai dar certo Fui Um abraço Tchau Tchau Tchau